Esta planta produz insulina como louca, limpa os rins e regula a pressão sanguínea. Ficou curioso para saber que planta é essa? Então fica comigo, pois vou te contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Incrivelmente Saudável, seu canal preferido de receitas e dicas naturais. Te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai receber nossas dicas sempre que publicarmos. Já aproveita e me diz de que cidade você nos assiste. E deixe um oi nos comentários para que eu possa te dar as boas-vindas. A folha de louro é aromática, tradicionalmente utilizada na culinária de todo o mundo. E não pode faltar na cozinha dos melhores gourmets. Com sabor forte, é normalmente usada no preparo de carnes, ensopados, caldos e sopas. Mas não é só na comida que a folha do loureiro tem seus dotes. Ela também é uma boa opção por suas propriedades medicinais. Justamente por cada planta conter propriedades específicas que parecem ser projetadas especialmente para o nosso caso, é importante conhecer cada uma dessas propriedades, especialmente as plantas mais comuns que podemos obter em um jardim ou facilmente em uma loja. Pois assim podemos compreender o seu efeito e beneficiar o nosso corpo. Para aumentar seu conhecimento, separamos uma planta milagrosa e simples, sendo muitas vezes usada como um tempero para realçar o sabor de determinados alimentos. Essa planta é o louro. Conte aqui nos comentários como você chama essa planta em sua região. Agora você já tem a ciência de que as folhas de louro não são apenas ótimos temperos, mas também pode vir a ser a cura de algumas doenças do nosso corpo. O louro é uma planta que pode ser considerada comum. Não é muito difícil de encontrar e pode ser facilmente comprada em qualquer loja de alimentos naturais, ou até mesmo no mercado, mas para usá-lo é necessário conhecer todos os benefícios que nós podemos tirar e como fazer proveito dela. Para você ver como ela é realmente especial, fizemos uma lista de doenças que você pode tratar com louro. Problemas do nervo ciático, fraqueza e pouca energia, dor de cabeça e enxaqueca, cistite, espasmos, sintomas pré-menstruais, artrite, depressão, infecções de pele, esgotamento muscular, infecção do canal urinário, ou retrite, distensão abdominal e gases, retenção de líquidos, otites, que são as dores de ouvido, contrações nos músculos e nervos involuntárias. A maneira mais fácil de fazer proveito de cada um dos benefícios que ela pode oferecer é bem simples. Você só tem que começar a beber o chá das folhas. Anote a receita. Os ingredientes são 3 folhas de louro secas e 200 ml de água. Modo de preparo? Ferva a água e adicione as folhas secas. Deixe ferver com as folhas durante alguns minutos. Em seguida, retire do fogo e cubra até que esfrie. Finalmente, coe e sirva como desejado. Pode utilizar um adoçante natural para melhorar o sabor do chá. Recomenda-se beber este chá na parte da manhã, com o estômago vazio e à noite antes de dormir. Lembre-se de descartar as folhas para beber o chá. Agora, quero te contar outros benefícios das folhas de louro. Mas antes, te convido a compartilhar este vídeo com a sua família. Pode ser pelo zap mesmo. Assim, você dá um belo exemplo e incentiva mais pessoas a cuidarem melhor da saúde, assim como você. As folhas de louro oferecem uma boa dose de vitaminas, incluindo magnésio, cálcio, manganês, potássio e ferro. Essas vitaminas ajudam a aliviar dores no corpo. Quando você estiver cansado, você pode cozinhar cerca de 5 folhas de louro em 1 litro de água e use essa água para tomar banho. Se você tiver uma banheira, é mais efetivo. Tome um banho por aproximadamente 15 minutos e irá aliviar dores musculares e rejuvenescer o seu corpo. As folhas de louro são muito benéficas para ajudar com a dor da artrite. Use o óleo de louro para massagear as articulações inflamadas e isso irá reduzir a dor. O louro tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Utilize uma compressa quente com a infusão de folhas de louro para curar infecções cutâneas. As folhas de louro podem melhorar a sensibilidade à insulina, que são úteis na regulação do açúcar do sangue. O que torna o louro uma grande escolha para diabéticos. Ou pode ser utilizada apenas como um complemento para manter o açúcar no sangue sob controle. As folhas de louro ajudam na digestão, eliminando a flatulência e cólicas. Também ajuda as pessoas com úlceras estomacais. O consumo das folhas de louro em forma de chá podem ajudar a aliviar os sintomas de resfriados, tosses, gripes ou outros problemas respiratórios. Também pode ser usado como compressa no peito. As folhas de louro também podem ser usadas como uma lavagem no cabelo para eliminar a caspa. E também sua infusão pode ser usada como repelente natural de insetos, basta passar na pele. Agora que conhece todos os usos e benefícios da folha de louro, conte para nós aqui nos comentários qual você mais gostou. E se você chegou até aqui, me deixe um emoji de joinha nos comentários. Assim vou saber que você está gostando do nosso conteúdo. E nos motivamos a trazer sempre novidades para vocês, que vão te deixar incrivelmente saudável. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!